Fala Chico, boa noite. Oi Rodrigo. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 26 anos. Mês que vem eu pretendei comprar minha primeira moto e estou sabendo de algumas informações sobre a nova D160, D200, com a ABS na traseira. Sabe de alguma informação sobre isso? Não. Quando que vem? Se o preço vai subir muito? Se vai valer a pena comparado com as marcas que temos aí, Yamaha, Honda, etc. E é claro também, eu irei tirar a habilitação mês que vem. Então será minha primeira moto. E será a primeira moto que eu irei andar bastante. Já andei com algumas outras, 150, mas nada demais, só para prender o básico mesmo. Muito obrigado. Um beijo lindão, um beijo Rodrigo. Eu não tenho essas informações, tá? Eu acho melhor esperar. Porque até o final do ano você pode ter algum posicionamento da Abadjad, porque supostamente eles vão lançar a fábrica deles agora no segundo semestre. Então eles podem ter novidades. Final do ano pode ter alguma novidade da Yamaha. Então esse ano eu não faria nenhuma compra desse tipo. Eu esperaria final do ano para entender como é que está o mercado. E em relação a Abadjad, não tem informações. Abadjad não fala comigo e eu só falo o que Abadjad lançou. Eu não especulo mais. Assim, quando eu especulo, eu digo, ó, isso aqui é uma especulação, tá? Mas em relação a esses lançamentos, eu estou tomando muito cuidado para não ficar pulverizando coisas que não são factuais. Então, eu sugiro você esperar até o final do ano. Infelizmente, acaba virando um mantra aqui, né? Eu falando, porque a galera vê nos outros canais, todo mundo fazendo hype, falando de tudo. Ah, porque vai chegar. Porque não sei o que. E aí quando vem para cá o povo já está, porque é um pé no chão, né? Tipo, e aí, cara? Sua opinião? Isso é mesmo? Eu digo, não, não é. Eu não sei. Espera. Porque você não sabe se vai mesmo acontecer. Entendeu? Falar da moto do Paquistão, todo mundo fala, porra. Eu posso falar da moto do Paquistão. Bora ver aqui. Pakistan Motorcycle. Bora ver as motos do Paquistão? Bora ver? Bora ver as motos que tem lá no Paquistão? Bora ver? Bora ver? Bora ver as motos do Paquistão? Bora ver. Vamos ver o que tem aí de baralice no Paquistão. Está aqui. Ah, só aqui mesmo, neste canal, para você entender quais os lançamentos biocárdicos do Paquistão. Somente aqui. Entendeu? Vocês vão entender o que tem no Paquistão. Então, packwheels.com. Olha. As motos populares do Paquistão. Find new bikes in Pakistan. Olha. Então, tem as novidades aqui do Paquistão. Rapaz, né? Que o Paquistão tem umas motos... Rapaz, que vergonha. Meu Deus. Tem melhor moto do que aqui. Fala sério. Gente. Não acredito. É sério, gente? Meu Deus. É sério. Não, eu tenho que olhar isso direito. Packwheels. Gente, é sério. Deixa eu voltar para cá, porque eu não estou acreditando. Tem moto melhor do que no Brasil. Eu escolhi um bando do Paquistão, rapaz. Meu Deus. Espera aí, gente. Eu preciso realmente... Meu Deus. É sério, gente. Meu Deus. E eu escolhi um bando do Paquistão. E eu não sabia que o Paquistão tinha essas motos aqui, gente. Suzuki, Paquistão. Meu Deus. Gente, é do Paquistão. Pac Suzuki. Gente. Karate. Pakistan Steel Industrial State. Karate. Eita zorra. E eu aqui esculhambando o Paquistão, gente. Olha o que tem lá no Paquistão. Gente. É tudo a freia tambor, né? Também. Aqui. Freia disco. Freia disco. Freia disco, rapaz. Lá no Paquistão tem freia disco. Aqui. Freia disco no Paquistão. Gente. Vamos ver. Motorcycles. Vamos ver quantas motos tem lá. Só tem isso. Então vamos lá. Vamos fazer o hype, gente. Vamos lá. Vamos lá. GD 110S. Essa é boa, viu? Freia tambor na dianteira, na traseira. A GS 150 da Suzuki, né? Freia tambor na dianteira, na traseira. É bom pra você que mora na roça. Você que mora na roça aí, que você desabilita o dianteiro. Fica só com o traseiro mesmo. E é mais seguro. E tem aqui, ó. Ah, finalmente. Freia a dianteira aqui, ó. Freia disco na dianteira. A GSX... É 100 ou 125? Não dá pra entender. 100. É isso aí. GSX 125 é essa aqui. E logo essa aqui do meu lado, tá? Deixa eu tirar meu cabeção aqui. Ó, aqui. A GR 150. Essa é mais legal. Olha. 544 dinheiros de lá. Tá? 547 mil dinheiros de lá. Mil dinheiros de lá. Tá? A GSX 100 é 499 dinheiros de lá. A 382 mil dinheiros de lá é a GS. 750. 382 mil dinheiros de lá. E a mais baratinha de todas é a GD 110S. Que deve ser tipo a nossa pop aqui, né? É. É isso aí. 352 mil dinheiros. Eu gostei dessa. Vamos ver. Essa aqui é a mais cara. A mais cara aqui é de 547 mil dinheiros. Vamos lá. Vamos ver então. Vamos ver como é que é essas bostas. Vamos ver tudo. Olha, rapaz. Deixa eu tirar meu cabeção daqui, ó. Olha. Tem ela aqui. Tem ela aqui. E ela aqui. Rapaz. Gostei, hein? E tá em inglês, hein? Aerodinâmica. Vigorosa. Rapaz. Tá bom. É sério. Aí, as motos do Paquistão. Rapaz, eu queria ver os youtubers fazendo os lançamentos das motos do Paquistão. Só eu faço. Tá vendo? Vocês aí que me criticam. Tá aí. Eu tô fazendo um hype nas motos paquistanesas. Tá bom. Vamos pra... Não tem muita coisa. Não acho que é por isso que eles não fazem. Bora pra próxima? Bora pra próxima. Bora. Bora fazer a próxima aqui. Yamaha do Paquistão. Sim, bora. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Bora. Agora vai. Pra vocês verem que é do Paquistão mesmo, tá? Bora aqui embaixo. Cadê? Yamaha Motopakistan. Tá aqui embaixo. Aqui, ó. Yamaha Motor Pakistão. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar. Agora vai. Vamos pro hype. Vamos lá. Tá aqui. Motos do Paquistão. Rapaz. Aí, ó. Olha, tem uma com freio a disco. Três com freio a disco. E uma com freio a tambor. Deixa eu fechar meu cabeção aqui pra vocês me verem menorzinho. Aí tá tudo certo, ó. Não. Volta. Não. Vamos voltar. Tá aqui. Aí tem conectividade. Ó. Os caras já tem conectividade. A gente não tem, velho. Meu Deus. É sério que os caras tem conectividade, velho? A gente não tem. Ride. Rev. Connect. Será que... É. Pode ser. Não. Não é não. Eu acho que não é não. Não é não. Acho que é só pra fazer o pó pra ganda mesmo. O pó pra ganda. Ó. Essa aí é a adventure, hein? Ó. Explore New Adventures. YBR 125G. É tipo... É uma Factor 125 com... Não tem nem suspensão preparada. Com o negócio na frente, né? Um paralama dianteiro. Pode dizer que ela é negoçada. Bora, vem. Vamos ver essa. Bora. Vamos lá. Vamos fazer o hype dela. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ela tem 125 cilindradas. Ela é esportiva. 5 velocidades. 485... Ah, é cara, viu? 485 mil do dinheiro deles. Mil dinheiros deles. Tá? A metálica... Não entendi. Enfim, 485 mil dinheiro deles. Tem a preta. Tem a metálica, o black. E a laranja. Você pode baixar o manual. Cadê? Eu quero ver. Cadê? Será que tem mais coisa? Bora ver aqui. Bora. Tá carregando. 360 graus. Rapaz. É, rapaz. É só isso que tem, tá, gente? Eu acho que é por isso que eles não vão nesses sites. Eu acho que é isso, viu, gente? Bora pra outra. Enquanto... Tá difícil, viu? Tá difícil defender o Paquistão. Vamos lá. Vamos pra outra. YBR 125. Tá aqui. Não tem nem... Não dá nem pra ampliar a desgraça da moto, gente. Tá difícil. O Paquistão pode defender vocês. Bora pra outra. Ô, gente. Eu tô tentando defender o Paquistão. Bora, Paquistão. Go. Go. Vamos pra aqui. Essa... Essa... Eu acho melhor ir pra página principal. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Vamos pra página principal. Pelo menos dá pra ver as motos maiores. Bom, essa aqui, ó. YB... Eu falei YBR, foi, gente. Eu acho que eu me enganei, porque YBR é nacional. Eu falei. Não, tem YBR mesmo. Tem YBR. Tá aqui, ó. Tem YBR. Essa é a YBR. Olha, olha. Tá bom. Vamos pra página principal. Eu tô tentando, gente. Eu juro. Eu tô tentando hypar a moto do Paquistão. Companion in Comfort. YB 125. Não. Eu quero ver aqui. Cadê? Bora. Ah, não. Essa não. Essa. Olha. Deve ser carburada ainda, né? Será que é carburada? Não diz nada, velho. Os caras do Paquistão são doidão, velho. Meu Deus do céu. Esse aqui é o site oficial da Yamaha do Paquistão, galera. Meu Deus. É sério. É sério. Meu Deus. Deve ter outras marcas, né? Tipo, negoçada. YB... Gente, eu não consigo nem falar nada, porque não tem ficha técnica, não tem nada. Yamaha motor Paquistão. Eu tô tentando. É, caiu fora. Eu tentei entrar no YouTube deles. Não tem. Enfim. Esse é o meu hype das motos paquistanesas. Agora eu entendo eles. Agora eu entendo. Eu entendo, amiguinhos. Coleguinhas. Eu entendo vocês. Porque vocês não conseguem hypar as motos paquistanesas. Eu entendo. Bora. Bora continuar. Tá difícil. Eu não consigo. Não consegui. Failou. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Organiza só se pulverar Fufufumetor Organiza só se pulverar Fufufumetor Fufufumetor É que é Fufumetor Fufumetor Fufufumetor 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 Fufufu 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 Fufufu